Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Jorge Nunes e esse é o canal Curioso por Carros. Aqui vocês já sabem né, eu trago sempre as melhores dicas para você que está à procura de um carro semi novo. Mas para isso, vocês já sabem, precisa se inscrever e acompanhar os nossos vídeos. Porque são muitas dicas, são muitos carros e você não pode ficar fora. E se você perder alguns dos vídeos, vai perder uma ótima oportunidade de conhecer um carro que talvez não era uma das suas opções. Mas que após você olhar o vídeo desse carro e conhecê-lo melhor, ele vai suprir todas as suas necessidades. E é um carro ótimo que você não conhecia. Então, aproveite, se inscreva no canal, deixe o seu like, acompanhe as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E compartilha com os amigos, porque tem sempre alguém precisando de informações confiáveis. Isso que é muito importante, informações confiáveis sobre carros semi novos. Hoje eu vou trazer uma opção ótima para você que está pensando em picape. Essa é uma S10, cabine dupla, a diesel e 4x4. Então segura aí na cadeira que esse carro é ótimo e tem muitas informações. Então vamos lá, vamos para o vídeo. Então já vamos começar falando dessa frente. Olha só, esse modelo é um modelo 2019-20. Então o que acontece? Ele já tem aqui uma grade bem bonita. Diferenças mínimas para a versão agora 2021. Mas observem que ainda assim é um belo carro bem imponente. Vamos ligar os faróis agora e dar uma olhada. Faróis ligados e observem. Que maravilha, hein? Deve ter uma ótima iluminação à noite. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Farol baixo. Farol alto. Aqui dentro também tem uma pequena luz, que é uma luz de posição. E as setas. Observem que ela também se repete lá no retrovisor. Aqui mais embaixo temos faróis auxiliares. Vamos dar mais uma olhada aqui. Bem bonito, hein? Já abrindo aqui o cofre do motor, já podemos analisar essa bela manta acústica. E esse imenso motor 2.8 turbodiesel. Esse é um monstro, hein, gente? Esse é um motor, então, turbodiesel 2.8, tração nas quatro, ligado a um câmbio automático de seis marchas. Esse motor também possui injeção direta, que ajuda no consumo, e dá a ele 200 cavalos de força. E um torque de 51 quilogramas-forças a 3.600 RPM. Seu zero a cem está em 10,3 segundos e sua velocidade máxima de 180 quilômetros. Seu consumo na cidade, ele gira em torno de 8,7 e na estrada 10,6. Manutenções desse carro, como vocês sabem, é um modelo ainda 2020, então estão todas pela concessionária. Mas olha só, troca de óleo desse carro, eu fiz aquela nossa bela pesquisa. E sempre por kits. O kit, ele inclui filtro de ar do motor, filtro de óleo, filtro do ar-condicionado e filtro de combustível. Esses valores ficaram entre 379 a 491. O óleo usado, como vocês podem ver, inclusive está aqui na tampa, é um 5W30. Pessoal, já passando essa lateral aqui, como vocês podem ver, é um carro muito grande, é uma picape realmente que impõe respeito. Então, vemos aqui, os repetidores de seta integrados ao retrovisor. Aqui temos esse retrovisor muito grande. Temos também estribos, uma olhada, muito bom, né? Maçanetas na cor do carro. Aqui na traseira, vocês observem o espaço que ele possui entre o pneu e a carroceria, muito grande. Inclusive, conseguimos ver os feixes de mola da suspensão. Vamos partir agora para esses pneus e rodas. Como vocês podem ver, esse é um belo pneu Bridgestone, com medidas 245,70, raio 16. Fiz aquela bela pesquisa de preço e os valores encontrados ficaram entre R$ 449,00 e foram até R$ 749,00. O pneu que está sendo usado aqui, esse Bridgestone, ele está em uma média de R$ 572,00. Observem, não é nada tão absurdo. Fizemos a pesquisa também referente a pastilhas de freio. Como vocês sabem, esse carro só possui pastilhas na roda dianteira. E os valores encontrados ficaram entre R$ 174,00 e foram até R$ 789,00. Esse último valor é um valor referente à pastilha vendida na concessionária. Bom, chegamos a essa traseira, hein? Espetáculo. Muito bonita, realmente. Lá em cima, vocês podem ver o brake light, está localizado no teto ali da picape. Aqui, vocês podem ver também câmera de ré, muito boa, com sensores de estacionamento aqui na parte traseira. Vamos dar uma olhada no espaço da caçamba. Mais um detalhe, como vocês podem ver, essa caçamba também possui capota marítima. E o espaço dessa caçamba é de 1.061 litros e ela pode transportar até 2.016 quilos. Observem também que a caçamba já possui esse revestimento aqui em plástico muito bom. O estepe, por sua vez, localiza-se aqui embaixo. Então, apenas por uma questão de curiosidade, está aí. Mesmo à medida dos pneus que estão rodando. Pessoal, já a bordo aqui dessa maravilha de picape, vou falar para vocês. Esses bancos são muito confortáveis, bem macios. Inclusive, o ângulo da inclinação do banco também é muito bom. Não é ruim, não, tá? Você consegue viajar aqui tranquilamente por várias horas, sem problema algum. Vamos dar uma olhada nesses bancos. Os cintos são muito bonitos também. Então, como vocês podem ver, ele tem um couro marrom muito legal, de ótimo bom gosto e muito confortável. Os cintos de segurança são de três pontos para todos os ocupantes, inclusive para quem vai aqui no meio. O que não possui aqui é o encosto de braço. Então, você não possui. Mas, por outro lado, quem vai aqui no meio não tem nenhum problema, porque o ressalto do banco é muito pequeno, é quase imperceptível. Então, você se acomoda muito bem aqui no meio também. Já referente ao túnel central, vocês observam que ele é muito pequeno, mesmo com essa tração traseira, ele não atrapalha em nada aqui atrás. Então, quem senta no meio consegue ir muito bem. Temos aqui também tomada 12 volts e porta-revistas aqui nos bancos. Meu espaço para o banco da frente, lembrando que eu tenho 1,76m e esse banco está regulado para mim. Então, é isso aqui, olha só. Muito grande, muito bom. Não vai passar nenhum problema. Inclusive, para os pés também, nenhum problema. Show de bola. Falando um pouco das portas agora, observem que aqui é tudo plástico. Aqui tem um detalhe metálico, claro, esse é um plástico, mas aqui já tem uma cobertura em couro mais macia, mas aqui volta a ser tudo plástico. Mais embaixo, temos um porta-objeto e um porta-garrafas. Bom, antes de entrar, já vamos começar aqui pela porta do motorista. Observem que também continua em plástico, com essa área um pouco mais macia, recoberta em couro. Diferente lá de trás, essa parte aqui também é onde coloca o braço, ela também está em couro. Lá embaixo temos porta-objeto, porta-copos. Observem que forrados, diferente também lá de trás. Esse detalhe em metálico, e aqui sim, você tem uma partezinha metálica em cromado, com o nome Chevrolet. Temos aqui travamento dos vidros, controle dos mesmos e travamento das portas. Aqui nós temos controle dos retrovisores e observem que eles não são rebatíveis. Já esse banco, ele possui ajustes manuais, nenhum ajuste elétrico. Lembrando que essa versão também é a LT. Já chegando aqui no painel, observem que aqui temos controle dos faróis, luminosidade e altura do facho do farol. O volante possui apenas controle de cruzeiro. Os comandos para o computador de bordo, eles se localizam nessa parte aqui. Então, para cima vocês mudam e apertando aqui, vou mostrar daqui a pouco isso quando eu ligar o carro. Então nós temos aqui, conta-giros. Aqui ao meio fica marcador de combustível e temperatura. E mais aqui no canto, velocímetro. O painel desse carro é todo em plástico, mas temos aqui um pequeno porto-objetos. Não é forrado, então vai ficar fazendo barulho. Aqui mais embaixo, chegamos a essa central multimídia muito boa. Ela é a 5 e 2, é muito completa, tem bastante informação. Já vou mostrar aqui para vocês as funções do painel. Então, mudando aqui, setinha para cima, observem lá as informações passando. Velocímetro digital, temperatura externa, cronômetro, cronômetro instantâneo, autonomia e volta de novo. Olha que interessante ali, nós temos 10 km por litro. Muito bom, hein? Velocidade média, 43 km, ou seja, cidade. Passando aqui, temos horas do motor. E passando aqui, mais uma vez, modo Econ. Melhor média desse carro foi de 11,5. E as médias normais, olha ali, 9,4. Muito bom, inclusive levando em consideração o preço do diesel. Vamos dar uma olhada nas informações. Então aqui temos áudios, galeria, telefone e projeção. Projeção, você liga o USB, o teu telefone no USB, então ele faz aquela conexão do teu telefone, passando todas as informações para a tela dessa central multimídia. Um pouco mais embaixo, chegamos ao ar-condicionado. Ar-condicionado analógico, mas muito bom. Funciona muito bem, gela muito. Aqui mais abaixo, temos controle de tração, acendimento do pisca-alerta e aqui controle de descida em rampa. Mais para baixo, temos duas tomadas 12 volts, o que é muito bom. E esse porta-objetos aqui, pequeno. Não cabe muita coisa não. Chegamos ao nosso câmbio automático de 6 velocidades. Como vocês podem ver, jogando ele aqui para a esquerda, quando ele está em D, você consegue fazer as trocas manualmente. Para cima, aumenta a marcha. Para baixo, desce a marcha. Já no console central, observe que está localizado também o controle de tração. Então, aqui nós estamos usando apenas duas rodas. Podemos usar também as quatro rodas e quatro rodas reduzidas. E aí, aqui ele indica, para você colocar essa tração reduzida, você precisa estar com o carro parado e o câmbio em neutro. Freio de mão convencional e dois porta-copos. Esse encosto de braço muito grande, bem macio. E na parte de dentro dele, é um espaço bem legal, bem grande. Você encontra também uma entrada USB e uma entrada de cabo auxiliar. Analise mais uma vez esses bancos. Ótimos bancos. Um couro marrom muito bonito. Realmente ficou um ótimo tom. Vamos analisar aqui o porta-luvas. Como vocês podem ver, bem profundo. Um ótimo tamanho. Mas não é iluminado. Pessoal, essa foi a nossa avaliação com o carro parado. Agora vamos para a segunda parte com o carro em movimento. E mais alguns detalhes dessa bela máquina. Já vou deixar o link aqui em cima com a segunda parte desse vídeo. Vamos lá, acompanha aí.